A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Muito obrigado aos que estão chegando agora! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil não vai ter! Mas Deus não vai ter! Mas Deus não vai ter! Música Música